Programa Insight, oferecimento Viva Dente Clínica Odontológica, agende sua avaliação 3347 4577, tecnologia de alta performance. Mais uma edição do nosso Programa Insight, eu tenho alegria de contar com ela aqui, doutora Cláudia Calil, até quando o assunto é muito sério como o de hoje, a gente tem que começar descontraindo até para não ficar tão pesado. Deixa eu falar para vocês uma particularidade. Muita gente me conhece através da minha voz, fala que eu tenho a voz grave, né, voz padrão da TV ambiental, é porque não conhece a voz da doutora Cláudia Calil, ela ganha de mim. Que nada, gente. Olha que vozeirão, gente. Mas para hipnose, o hipnoterapeuta, ele precisa de uma voz mais grave. Você tem uma voz potente e linda, né? Ai, obrigada, Maniquinho. Ela é linda. E sabe o que é o mais legal? Além da pessoa ser linda, ter esse conteúdo maravilhoso para ajudar você a ir do outro lado, a ter uma vida emocional melhor, essa saúde emocional que a gente precisa tanto, né? A gente precisa de equilíbrio o tempo inteiro. O tempo inteiro. E na semana passada, gente, o nosso assunto é muito extenso, a gente resolveu fazer uma série sobre abuso emocional. Vamos dar um resumão, assim, do que a gente falou no programa passado, né? O que caracteriza esse abuso emocional, né? Que não tem nada a ver com a idade, nem o tipo de relacionamento. Pode ser qualquer tipo de relacionamento no trabalho, em casa, pai, com filho, funcionário, empregado. É, toda vez que invalidar a opinião da pessoa, a gente precisa tomar cuidado. E a gente está num período aqui no Brasil, né, Maniquinha, de muitas, politicamente, a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo, a gente está apanhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não invalidar a pessoa por N situações, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Pensa antes de falar. Cuidado. Ao invés de a gente pegar, chamar a atenção da pessoa, como que a gente vai chamar? A gente vai expor a pessoa? Cuidado com isso, né? Patrão com o empregado. A gente, antes da... A gente tem que pensar nas relações humanas e fortalecer as relações humanas com hombridade, com respeito. A gente não pode desmerecer ninguém, nem mesmo a criança, gente. A gente estava falando, a gente falou sobre os abusadores. Foi aí que a gente parou. A gente tem que parar de criar abusador. E a gente estava falando, principalmente, desse abuso que acontece hoje gratuitamente na internet. Sim, a gente tem que tomar cuidado, né? Da forma que a gente fala. E, poxa vida, Cláudia, mas a pessoa colocou ali nos comentários algo bem hostil. Como é que eu vou responder? Com educação. Ou então não responda. Responda com muita educação. Pensa o seguinte, a limitação mental do outro, até mesmo para ter feito isso, não revide, gente. Não revide. Porque no programa anterior, né? Que você pode até acompanhar lá no canal da TV Ambiental, assistir na internet. A gente falou dessa questão que o abusador já foi abusado. Ele já é uma pessoa que precisa de ajuda. Sim, é verdade. Então, a gente tem pessoas saudáveis. A gente deve buscar curar outras pessoas. Pessoas saudáveis curam outras pessoas. Pessoas doentes adoecem o relacionamento. Então, poxa Cláudia, mas eu descobri que meu relacionamento está doente, né? Ok, então se cuida primeiro. Quem percebe é a primeira pessoa que deve tomar, então, consciência de si mesma. Não adianta a gente ficar culpando a outra pessoa. E é verdade que às vezes existe o abuso porque aquela outra pessoa permitiu ser abusada? Por isso que acontece, às vezes, quando isso persiste, por exemplo, num relacionamento entre homem e mulher? É, às vezes a pessoa, ela não percebeu que ela está nesse jogo com a outra pessoa. É como se fosse uma dança. Sabe, para poder dançar tem que ter essa sintonia, tem que ter essa sincronia. Então, se um parar de dançar, o outro não vai à frente. Então, até que ponto nós estamos, sempre nós estamos permitindo? E quando nós não permitimos é quando a gente para. Não quer dizer que isso é muito inconsciente, tá, gente? Não para não ficar ninguém se culpando. Não, eu não gosto da palavra culpa. Eu gosto da palavra responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade por mim só. Eu não posso pegar e assumir pelo outro. Eu sei que dá vontade de a gente pegar... Eu estava falando isso hoje, sabe, Moniquinha? Dá vontade de a gente pagar a terapia para aquela pessoa. Dá vontade de a gente levar para a igreja. Dá vontade de fazer tudo. Até o momento que você fala assim, olha, eu cansei. E às vezes vai a nossa sanidade mental. A nossa saúde mental, física, espiritual, tudo. A gente tem que parar para poder se cuidar. E então, eu posso olhar para outra pessoa e cuidar da outra pessoa. Primeiro, tem que cuidar de mim. Então, se eu estou cuidando muito bem de mim, com certeza, eu não vou ser uma pessoa que vou ter um abuso. Vou sofrer um abuso emocional repetitivo. Isso não vai acontecer. Porque rapidamente eu vou perceber que aquilo ali é doentio. E vou até mesmo buscar, avisar essa pessoa que está abusando para buscar ajuda. Exatamente. A gente tem que encontrar esse limite, onde, olha, eu fui abusada, a pessoa está sendo abusiva comigo. Eu estou dando esse limite, eu não permito mais. Então, não permita ser influenciável. Não permita, coloque isso, valide quem você é. Valide o que você fez. Valide as suas conquistas. É olhar para si mesmo, diante do espelho e falar assim, você é uma vencedora, você chegou até aqui. Para de falar mal de você mesmo. Sabe aquela coisa assim, olha no espelho, ai, gorda, baleia, feia, ai, nossa, tem que consertar isso. Cara, para. Começa a falar bem. É impossível ter autoestima falando mal de si mesmo. E quando você tem autoestima, não tem aquela história, né, do menino, uma menina chegar para o outro e dizer claramente assim, é, Ih, você não está bem não, você engordou, você está feia, se você me largar, você não vai conseguir ninguém melhor. Isso é um abuso emocional pesadíssimo. E aquela pessoa que gosta de dizer, ó, essa roupa está legal, essa não está, tira isso, coloca isso, com esse brinco, sem brinco. É, tem, a partir do momento que a referência começa a ser os olhos daquela pessoa, né. Não, você não vai cortar o cabelo não, tá, maniquinha? Você não vai cortar o cabelo não, porque o cabelo, eu prefiro você de cabelo comprido do que cabelo curto, eu prefiro você de roupa mais compridinha, tá, você vai usar calça agora, você não vai. Roupa larga, não coloca na larga. Então está mandando, está tirando a referência que a pessoa tem de si mesma. E o que a pessoa, gente, não importa, se você quer sair com o cabelo solto, se você quer usar com aquela saia, e isso valide isso em você, isso é importante, isso é a sua saúde mental. A partir do momento que a gente perde a saúde mental, a gente perde tudo. E doutora Cláudia Calil, a gente tem um correspondente internacional, que é o Hélio Costa, que está lá na África, vai contar para a gente como que acontece esse abuso emocional lá, a frequência, como que funciona nesse país, né. E tem uma pergunta para você que a gente confere agora. Ô Mônica, oi doutora Cláudia, oi pessoal do Programa Insight. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez na TV Ambiental, sempre de olho nas dicas que o programa traz para a gente. Eu tenho uma pergunta para a doutora Cláudia sobre esse assunto de abuso emocional. Eu estou perguntando isso porque aqui no Malawi, e eu acredito que em toda a África, é muito comum esse tipo de abuso, especialmente entre as mulheres. Aqui, de uma forma geral, as mulheres sofrem uma pressão social muito grande, tanto para se casar e terem filhos muito cedo, quanto também para não se separar depois de casar, por questões sociais, por questões financeiras. E aí começam violências domésticas, agressões verbais, entre N outras coisas. Aqui ainda tem um agravante. A própria sociedade ainda é muito machista, e não coloca a mulher na posição de vítima. E aí, quando elas conseguem se livrar dessa situação, a gente percebe que nem sempre elas conseguem se recuperar por completo desse trauma. É uma situação muito triste. Enfim, gostaria de saber a opinião da doutora a respeito desse assunto. Beijo para você, Mônica, um abraço para todo mundo do Programa Insight, da TV Ambiental, e até a próxima. Muito obrigada, Hélio. E agora, hein? Quanto tempo para se recuperar de um abuso emocional? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta, até mesmo para aquelas mulheres que acham que pode dar aquela segunda chance, sabe? E não, gente, precisa de um tempo. Precisa de... são meses, sabe? Para a gente poder se validar quem a pessoa é, como se tivesse que reconstruir a pessoa. Então, a pessoa precisa, muitas vezes, de medicamento, a medicação para poder fazer novas conexões. Isso é químico também. A pessoa entra no estresse pós-traumático e depois são relacionamentos abusivos. Tem que tomar muito cuidado para começar um novo relacionamento consigo mesma. Então, mínimo, vários meses, depende de caso a caso. Uns três meses, né? Uns três meses para ela poder se recuperar. Ela precisa desse tempo. Dependendo do abuso, pode demorar até mais tempo, né? Pode. Imagina, gente, assim, a pessoa, a mãe, ela tem um filho, ela tem dois anos que ela fica ali completamente cuidando daquele bebê, ela fica ali. Aí, essa criança vai crescendo e depois ela se coloca num relacionamento abusivo. Poxa, ela precisa voltar naquele momento de cuidado, do primeiro amor, que é lá onde ela era super amada. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir inteira com ela mesma. Não dá para engatar um relacionamento no outro. Não dá para ela poder se permitir ser abusada dessa forma. Ela precisa se reencontrar, porque senão ela vai tropeçando o resto da vida e vai colocando outras pessoas também. Vai se tornando abusadora também, né? E aí, busca ajuda, né? Tanto você que abusou, você que foi abusado de um profissional para resolver isso. Nosso tempo já está completamente esgotado, porque o assunto aqui vai longe. Exatamente, né? No próximo programa, a gente está abusando do tempo, mas ficamos muito felizes aqui com a sua participação. Mande e-mails para a gente que está aqui na tela. Mande e-mails, exatamente. E participe do nosso insight. Mais uma vez, foi maravilhoso tê-la aqui com a gente. Ai, obrigada, Maniquinha. Obrigada, gente. Próximo programa, claro que tem a doutora Cláudia Calil. Super veja. Até a próxima. Morena agora. E como prometido, estamos de volta aqui no programa Insight com a doutora Ana Paula. Tudo bem? Tudo jóia. Porque, gente, no programa passado, inclusive se você perdeu, vá lá no YouTube, no canal da TV Ambiental, assista com a doutora Ana Paula falando sobre harmonização facial, que foi um bate-papo muito interessante, mas a gente ficaria aqui um dia inteiro, uma noite toda, falando sobre esse assunto, porque a cada dia tem novidade nessa área, ela acompanha tudo, tanto fazendo cursos fora do país e também ministrando para pessoas do Brasil todo e de fora do Brasil que vem fazer cursos aqui, né? Ou seja, os grandes profissionais estão aqui. Estão aqui. Na verdade, a odontologia, a dermatologia e odontologia brasileira, ela está super na frente, porque a brasileira e o brasileiro, eles são vaidosos, né? Então, a quantidade de procedimento estético realizado no Brasil supera em muito a maioria dos países. Então, nós estamos na frente por conta da demanda mesmo do povo brasileiro, que é um povo vaidoso, que quer ter as curvas bonitas, que quer ter o rosto bonito. Não, e hoje em dia, mais do que nunca, né, gente? Com a tecnologia, a gente vendo todo mundo que não envelhece mais, está todo mundo ficando mais jovem. Todo mundo ficando mais jovem. Essa semana mesmo, eu estava olhando algumas notícias, não sei se é verdade, mas disseram até que a Xuxa se rendeu à harmonização orifacial. Estou louca para ver se ela realmente fez, né? Muitas fizeram aí, a Gretchen, né? Eu acredito que, assim, é porque a Gretchen, a gente já olha e fala assim, nossa, essa daí, ó, já está fazendo. Mas tem umas que falaram assim, não vou me render, né? Sim. Botox, preenchimento labial, porque tem as coisas que são mais comuns, assim, que as pessoas conhecem. Exatamente. Os procedimentos mais populares. Sim, tem procedimentos que mais procuram, né? O preenchimento, o botox, são coisas que mais procuram no consultório. Agora, falando de procedimento, as áreas do rosto, né, que eles mais procuram, seria o famoso bigodinho chinês, né? Esse risquinho aqui, né, que a gente tem aqui. O bigodinho chinês, a marionete, as linhazinhas que a gente tem aqui ao redor da boca, principalmente quando a gente faz o biquinho. São os códigos de barra. São os códigos de barra. É mesmo, você faz aquele biquinho e você fala, ai, deixa eu tirar foto de novo, que aqui está enrugadinho. Isso, esses procedimentos são muito procurados no consultório. E também essas ruguinhas, né, essas que a gente chama de rítide, mais fininhas que fica ao redor dos olhos. Porque não pode usar, né, o botox aqui embaixo, não? A gente usa botox, até certa parte é que a gente usa. Existem técnicas que a gente também utiliza mais superficial quando a gente quer ir numa área que a gente é uma área de risco, uma área maior de dar uma pitose, né? Então, assim, a gente utiliza. Mas não é um tratamento. Quando você já tem a ruga, você vai fazer, o músculo vai paralisar. E no período em que você tiver sob efeito da toxina botulínica, você vai ter aquele efeito lindo e maravilhoso que o botox proporciona. No entanto, pra tratar, a gente precisa estimular o colágeno na região. E daí, os vários tratamentos que a gente pode estar citando aqui, para melhorar e tratar essas rugas finas, tanto em volta da boca, nas olheiras, e esses sucos, né, que são os que mais procuram a gente no consultório. Então, conta pra gente o que o pessoal mais busca no consultório pra quem tá ali do outro lado, que tá com uma questão, fala assim, ah, não, preciso melhorar isso aqui. Qual é o procedimento? Como faz? O que as pessoas mais procuram? Porque tem aquela famosa papadinha, que não tem nada a ver com o peso. Tem gente que já tem mesmo, né? Sim, tem. A papada também é uma coisa que incomoda muitas pessoas e elas buscam muito. Hoje a gente faz um tratamento minimamente invasivo no consultório, muito tranquilo, muito rápido de fazer. A aplicação em si, ela leva cinco minutos. É uma coisa muito rápida. Nossa, é rápida assim? É muito rápido. Então, que é uma enzima, na verdade, que a gente coloca de ácido deoxicólico e a gente aplica na região da papada, que a gente previamente faz as marcações, né, com áreas de segurança. E o paciente faz algumas sessões mensais dessa enzima e a papadinha vai desaparecendo e o resultado é maravilhoso. Nossa, que mágica. Aí você chega lá, ó, sai com tudo retinho e vem cá. Eu ouvi dizer que tem lipoaspiração pra parte facial, é verdade? Existe. As pessoas que têm uma camadinha um pouquinho mais avantajada de gordurinha no rosto, seja aqui na lateral próxima da mandíbula, seja aqui em região de papada, também pode ser realizada a lipoaspiração, que seria já um procedimento cirúrgico, né? Um procedimento um pouquinho mais invasivo, mas também cada um tem sua indicação. Muito menos agressivo do que o que a gente faz, né? Muito menos agressivo. Exato, porque é uma parte menor, Mara. Sim, e muito rápido, muito tranquilo também de ser feito. Então, a harmonização, ela tem andado a passos largos, né? Uma coisa muito bacana também que nós temos realizado no consultório são os fios de PDO, né? PDO é a polidioxanona. PDO é um material que nós temos utilizado muito, tanto em região de olheira, a gente coloca fios na região de olheira pra estimular colágeno, em região de código de barra, a gente coloca os fios também pra estimular colágeno e sumir aquelas... E prevenir também. E prevenir também, principalmente. Então, assim, 25 anos é uma idade em que as meninas já começam a colocar os fios lisos, são os primeiros fios, os fios que estimulam colágeno na pele, pra que elas futuramente não tenham tanto problema de facidez, tessidual, não sofram com os sinais de envelhecimento. E eu acho que é importante falar também, gente, que não é só vaidade, né? Existe uma questão de autoestima, que tem pessoas que têm vários problemas, assim, na face, que incomodam muito, né? Sim, às vezes assimetrias, as pessoas às vezes têm umas assimetrias muito que incomodam muito, ficam a vida toda, né, sofrendo com essa assimetria. A gente vê isso muito em região de nariz também, que as pessoas se sentem muito incomodadas. Nossa, acho que nariz é a grande maioria, né? É, muita gente procura realmente, assim, com esse desconforto. E com a harmonização, às vezes, não precisa nem fazer aquela cirurgia e tal. Não, não precisa. Tudo feito, assim, com ácido e alurônico e rapidamente no consultório. Nossa, que legal. Tá vendo, gente? Então, Clínica Viva Dente, você encontra a doutora Ana Paula lá. A gente tá torcendo pra que esse ano ela consiga ministrar cursos aqui também no Espírito Santo, né? Vamos trazer a gente do mundo todo pra cá, né? Não é, vamos trazer. Vamos, sim, trazer o que tem de mais novo, né? Trazer tudo lá de São Paulo, que eu fico muito em São Paulo. Eu moro lá e cá, né? Então, assim, a gente trazer também pra cá, pro Espírito Santo, é o nosso projeto. E é bom você, né, já separar assim, ó, quero fazer no mês que vem a harmonização com a doutora Ana Paula. Então, você já, esse mês, já tenta agendar, porque ela tem uma agenda super lotada, tanto dando curso também com pacientes, né? Sim, eu tive que reduzir um pouquinho o meu tempo aqui no Espírito Santo, porque aumentou um pouquinho o número de cursos em São Paulo. Então, como eu vou de duas a três vezes pra lá, aí acabou dando uma reduzida aqui no Espírito Santo. Mas a gente vai encontrar um horário pra te atender e te deixar linda e harmonizada. E esse atendimento maravilhoso? Gente, ela é muito carinhosa com a gente no atendimento. Você chega lá no consultório e não quer ir mais embora. Inclusive, todos da Viva Dente, né? Todo mundo. Na verdade, é uma equipe muito querida. Todo mundo é muito carinhoso, né? Tem todo o respeito com o paciente. É muito bom. Ah, não é à toa que eu tô aqui muito feliz com essa parceria com a Clínica Viva Dente, que tem tudo, né? Pra cuidar da beleza e da saúde também. Tudo. Na verdade, a gente tem o tratamento completo, né? Desde essa parte facial até realmente os tratamentos mais invasivos. Implante, lentes de contato, facetas, coroas, endodontia, tudo. Toda a parte realmente odontológica e agora em harmonização facial, que também virou especialidade odontológica. Tá aí, doutora Ana Paula Nascimento, aqui com a gente. Ela que tem essa agenda super lotada. Quero te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, né? De ceder essa entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço. Agradeço sempre. Sempre que a gente puder, a gente vai estar compartilhando com o pessoal um pouquinho sobre harmonização. Valeu, então, gente. Vou ficando por aqui. E na próxima semana, a gente traz sempre novidades da Clínica Viva Dente pra você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos te apresentar agora uma grande novidade aqui da Fragrance. É a linha francesa de maquiagem Rousse Bizet. Venha conferir de perto essa grande novidade, que tem as mesmas características das marcas, como Lancome, Dior. Grandes marcas que você sempre encontra aqui na Fragrance Import. Se você gosta de novidade e qualidade, é só dar uma passadinha aqui na Fragrance Import, no Shopping Vila Velha ou na do Shopping Praia da Costa. As duas no segundo piso, aguardando por você. Programa Insight. Oferecimento Viva Dente Clínica Odontológica. Agende sua avaliação. 3347 4577. Tecnologia de alta performance. Agenda clarinha. 347 4580. Arotingas 보 없다. Marca jeans.